A última vez que atingiu a capacidade máxima foi em 2009 Dos 269 pontos, apenas... Oi, tudo bem? Meu, aquilo que tá aí atrás é música Na verdade é uma música... Cristã E é Noite Feliz Noite Feliz Opa, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo Mais um vídeo Eu disse isso Eu disse isso Mais um vídeo Aqui no canal Uhul Vai Eu não sei Ser youtuber também Às vezes é alguma coisa É uma coisa triste A pessoa só decorrer do vídeo também Eu tá transpirado É porque tava sem masturba Eu não queria estar gastando esse tempo de vídeo aqui Sem fazer nada de bom Ou sem falar nada de bom Ou até mesmo arranjar aquelas desculpas do gênero Vocês não vão acreditar o que me aconteceu, pessoal? Vocês não vão acreditar o que me aconteceu, pessoal? Ai, vai, que raiva O meu carro, pessoal O meu carro O meu carro comeu o meu cu E eu não consigo gravar, pessoal? O meu meu cu O meu boga Ou então outras desculpas do tipo Fiquei essas duas semanas sem gravar Porque me aconteceu Algo que eu sempre esperava Algo que eu sempre queria É que vocês não vão acreditar nisso Vocês não vão acreditar A tigresa Me convidou pra fazer um vídeo no canal Mas não Eu realmente não queria gravar Eu não queria gravar vídeo Porque Meu Eu não queria gravar Falei Foda, desabafo é bom Eu nesse momento que eu tô a começar a fazer essas parvices Eu fico a pensar Tipo, vocês que me assistem Ficam, tipo Meu Realmente Eu tô a assistir essa porcaria Esse bate bem mesmo Tá no sério Nessas últimas duas semanas Que eu fiquei sem postar vídeos Eu tava muito Mas muito ocupado Vocês não imaginam Quanto eu tava ocupado A minha ocupação Isso, meu Deus Acho que Netflix é a ocupação, né Às vezes eu me sinto na necessidade De, tipo Publicar qualquer coisa E simplesmente aparecer Quem realmente é criador de conteúdo Sabe muito bem Do que eu talvez vou falar aqui É, tipo, aquela pressão De sempre querer postar alguma coisa Vou ficar, tipo, aqueles youtubers Que quando vem É desculpa querer arranjar Vou ficar, tipo, esses youtubers Eu sei que vocês, tipo Veram sempre vídeos engraçados Aqui do meu canal Mas Ultimamente eu não tenho estado muito bem Pra fazer este tipo de vídeos E Só pra vocês terem uma noção Os vídeos que vocês assistiram São vídeos que eu gravei Há dois meses Ou há um mês atrás E eu nunca mais gravei Só tô gravando mesmo hoje Mas Eu passei aqui pra falar Que Pessoal Saibam que Eu Eu quase pensei em desistir Tipo, desistir de tudo Mas Eu tô de volta Eu voltei a postar Pra vocês terem a noção Do que eu tô a falar Do tipo Ah, ficar triste E querer postar sempre alguma coisa Nesse tempo que fiquei Sem postar nada aqui no YouTube Eu tava lá no Instagram Eu não tô a postar mais Muita coisa Nas redes sociais Eu parei de utilizar Algumas redes sociais Tipo Meu Instagram Meu Twitter Ah, meu Twitter Agora eu tô a voltar a postar Mas eu utilizava mais o Exv Esse site É o único site que eu vejo E saio além E só pra vocês terem uma noção Do tipo Da necessidade que a sua tem Querer postar em querer postar alguma coisa Eu postei uma foto Três horas da manhã Sete horas da manhã Mas eu também não postei vídeo Não é por conta do tipo Oh, oh, oh Burra, já desculpa Não Mas é procrastinação Eu procrastinava muito Pra mim gravar esse vídeo Eu pensei três vezes em postar Esse vídeo Eu chamei duas pessoas Pra falar com vocês E uma delas vocês conhecem Uma delas vocês conhecem muito bem E é isso Então vou deixar a reportagem Que eu fiz com ele Olá pessoal Pra quem não me conhece Eu sou o super arrombado E o Batista me falou Me falou em uma entrevista Pra mim participar de uma entrevista Do canal dele Pra explicar como é que ele Estava a sentir nesses últimos dias E eu tô aqui pra explicar Foram momentos difíceis pra ele Ele tava sofrendo Com uma grande ansiedade E não sei por que motivo Mas ele também tava a sentir triste E foi complicado Foram dias difíceis Até ele perguntei Tipo Eu lhe fiz algumas perguntas Como Queres arrombar alguma coisa? Precisa arrombar alguma Alguma porta? Precisa arrombar algum buraco? Por que foi por isso Ele não queria arrombar nada E eu acho aquilo Meio triste E fiquei a me perguntar O que é que se passava Na cabeça dele Mas ele nesses últimos dias Me falou que já tá a sentir bem E vai voltar a fazer O que ele realmente gosta Que é gravar vídeos E fazer as pessoas rirem E é isso Batista Se você tá a ver esse vídeo Fiz aqui por quê? Se eu tenho que olhar aqui agora? Não Olha Se você tá a ver esse vídeo Tô feliz por você voltar A gravar E tô aqui sempre que você precisar Já começou a gravar mesmo assim? Minha peruca ainda tá mal Ah, já começou Já começou Desculpa Olá pessoal Eu sou a Esther Pra quem não me conhece Eu já participei Em alguns vídeos do Batista E ele me pediu pra mim Fazer essa entrevista aqui E eu já apareci no vídeo dele A falar sobre o Amigo Onde muita gente me mostrou o pau E eu fiquei tipo Uau Tudo isso Que vontade de chupar Mas Não é pra falar isso Desculpa Batista Eu tenho 18 anos Pra quem não sabe Não tenho namorado Ô Stefan Nem pra falar de ti É pra falar de mim Nem pra falar Desculpa Eu não sabia também Que é pra falar isso Desculpa Eu vou falar sobre a situação dele Ele tava mal Agora já melhorou Graças a Deus melhorou Que Tem um tempo que eu lhe pedi Pra fazer a broderagem Por incrível que pareça O Batista não aceitou E eu fiquei tipo Uau Ele mudou E é isso Já podes me pagar também Já terminei Batista Se você tá vendo esse vídeo Um beijinho Eu amo você Você sabe o quanto Se precisar É só chamar Beijo da Stephanie É isso aí Já terminou de gravar né Já Ah já É bem engraçado Tipo É bem engraçado Acho que tem algumas novelas do Brasil Parece que tipo É sempre um mar de rosas Na novela não mija Ou não cara Não são novelas brasileiras Mas também algumas novelas México Às vezes ficam a me perguntar Meu Será que eles não tem dor de barriga Mas o vídeo não é sobre novela É sobre Eu Eu nesse tempo que eu fiquei sem postar vídeo Eu pensei já que Tipo Tem um Não sei quantos mil seguidores Alguns seguidores vão me perguntar Como é que eu tô Eu descobri que ninguém se interessa comigo Meu Deus Ninguém me perguntou Como é que eu tô Só tô a brincar Só brincar É claro que vem algumas pessoas Me perguntarem se eu tô bem Tô muito bem Muito bem Muito bem Drogado Outra coisa Eu vou postar vídeos agora For De Eu não sei Não sei Mas eu vou começar a postar vídeos E me sigam lá no Instagram Olha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo totalmente curto Só pra falar que voltei E é nóis Deixa o teu like Se inscreve aqui no canal Ativa a notificação É nóis Pessoal 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 Nessas últimas semanas Que fiquei sem postar vídeo Me aconteceu uma situação Muito Mas muito triste Pessoal É o meu carro Pessoal É o meu carro O meu carro Comeu meu cu Por isso eu não conseguia gravar Pessoal E aí